Gente, mensagem que eu recebi no Insta. O cara começa agradecendo o vídeo sobre autoestima, fala um monte de coisa, e aí tem um trecho que ele começa. Já com as redes sociais, né, que eu menciono no vídeo da autoestima, eu nem me importava muito com elas. Mas uns seis meses pra cá, tenho me sentido muito dependente, principalmente pelo Twitter pornográfico. Tenho 43 anos, sou casado com meu esposo há 16 anos e ultimamente recorro aos vídeos de lá pra me satisfazer. Sempre fui monogâmico e gosto de ser assim, estou bem assim. Entretanto, por não termos relações sexuais há mais de 5 anos, por motivos de mentiras que ainda não superei, e doença, isso tem me desmotivado de fazer certas coisas do dia a dia. Tenho me sentido triste frequentemente, tem dias que choro. Deixar de acessar esses vídeos do Twitter tem sido um super desafio. Não sei mais o que fazer. É uma situação super difícil. Eu conversei bastante com esse seguidor, tentei ajudar como eu conseguia. E se for de fato, depressão. Depressão é uma coisa que você não resolve de nenhuma outra maneira, se não com medicação, tratamento e terapia. Mas o problema aqui não é o vício em pornografia no Twitter. O vício é uma questão, mas não é a principal. O que ele tá me contando aqui é exatamente um dos erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de avaliar o próprio namoro. Aqui no canal Gay Nerd a gente fala de cultura pop e questões da vida gay, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra receber todas as notificações. E a gente tá firme na campanha 100 mil no Gay Nerd. Cada dia a gente tá chegando mais perto desse número, então se inscreve mesmo. E se você já é inscrito, apresenta o canal pro seu namorado, pros seus amigos. Me ajuda a conseguir a sonhada plaquinha do 100 mil. Eu vou até aqui trocar a foto da folha e colocar a plaquinha pra todo mundo ver. Gente, vamos lá. Até pouco tempo atrás, o meu vídeo sobre vício em pornografia era o mais assistido desse canal. Hoje é o segundo mais assistido. Então eu sei que esse é um tema que reverbera com vocês e com a comunidade gay como um todo. Eu vou repetir aqui algo que eu disse lá. O interesse por pornografia em si não é errado, não é nocivo. É algo completamente natural da nossa sexualidade, qualquer sexualidade. Inclusive héteros e mulheres, héteros, mulheres gays, mulheres bissexuais. Todo mundo pode ter interesse em pornografia. A indústria da pornografia tem seus problemas, com certeza. Mas o consumo da pornografia não é um problema. A não ser que você perceba que ele começa a afetar outras áreas da sua vida. Assim como qualquer outra atividade na sua vida, na hora que aquilo começa a trazer alguma angústia pra você, é hora de se questionar. E é exatamente o que esse seguidor tá fazendo. Mas ele tá questionando a coisa errada. E eu falei isso pra ele. O que mais chamou minha atenção nesse depoimento foi outra coisa. Foi isso daqui. Não temos relações sexuais há mais de 5 anos, por motivos de mentiras que ainda não esperei e doença. Primeiro, essa coisa de doença. Ele não especificou que doença que era, e eu também não perguntei, porque isso é questão da intimidade do casal. Mas eu reforcei que eu esperava que ele tava se referindo a uma disfunção erétil, pra qual existe remédio. Ou alguma questão cardiovascular que impede um dos dois de fazer muito esforço físico. E o sexo também não precisa ser todo esse esforço. Porque se essa doença for alguma IST, ou principalmente HIV, aí a gente tem que conversar sobre isso. Porque pra ISTs tem tratamento, tem prevenção, e a maioria tem cura. Não há motivos pra você não transar com uma pessoa que você ama, porque em algum momento ela teve uma IST que pode ser plenamente tratada e resolvida. Para o HIV ainda não há cura. Mas existe tratamento, o tratamento é gratuito pelo SUS, e ele tem dois efeitos muito importantes. O primeiro é que a pessoa pode até permanecer com o vírus, mas ele vai estar com uma carga viral tão baixa que ele nunca vai desenvolver a doença. A imunidade da pessoa não cai, não se constitui a síndrome de imunodeficiência, que é o significado da sigla AIDS. E segundo, essa pessoa em tratamento fica com a carga viral tão baixa que essa carga se torna intransmissível. Não existe o risco dela transmitir isso pro parceiro durante o ato sexual. É o que se convencionou a chamar de I igual a I. Indetectável igual a intransmissível. Então, nesse caso, a única coisa que tá impedindo o sexo entre essas duas pessoas é o preconceito que ainda existe em torno de quem vive com HIV. E preconceito é uma coisa que a gente discute, que a gente questiona, que a gente luta pra desconstruir dentro da gente. Não é algo que você simplesmente aceita. Ainda mais se isso tá colocando em risco uma relação tão longa de 16 anos como essa daí. Se você não vai combater o seu preconceito, os seus medos, por um cara que você ama há 16 anos, você vai fazer isso por quem? Ok, essa era a parte da doença. A outra coisa que ele mencionou foram as mentiras, que ele ainda não superou. Eu também não entrei no mérito de quais mentiras foram essas, mas assim, se em 5 anos essa questão ainda te incomoda, precisa rolar uma análise aí. Porque das duas uma, ou genuinamente essas mentiras cortaram o seu tesão, acabaram com ele, ou você tá usando a recusa ao sexo como uma forma de punir essa pessoa pelo que aconteceu. E aí, e esse é um ponto que eu enfatizei muito nos vídeos sobre acabar o tesão num relacionamento longo, que é o seguinte. Quando um casal deixa de fazer sexo, é porque muito antes disso, muito mesmo, eles perderam a intimidade. Eles perderam a conexão. E geralmente essa falta de conexão é pela falta de conversa, pela falta de diálogo. E não é aquela conversa do dia a dia, tá? Às vezes o casal até bate alto os papos, eles são uma ótima companhia um pro outro, mas eles não discutem aquelas coisas difíceis e complicadas que estão separando eles, que estão causando atritos. E esse aqui é um exemplo típico. Tá aí o cara desabafando comigo, que sou um completo desconhecido, não sei nada da vida dele, em vez de conversar com o marido, que deve conhecer ele melhor do que ninguém. Aí é óbvio que sem conexão e com tanta mágoa envolvida, claro que não vai ter sexo. E você não ter sexo não significa que o tesão acabou, o tesão individual não desaparece. Vai ter que achar outro jeito de extravasar. E o que aconteceu? Ele viciou em pornô no Twitter. Essa coisa de ser no Twitter é uma mera casualidade, né? Podia ser em qualquer lugar. Podia ser num Xvideos, podia ser num OnlyFans. Inclusive eu ando até pensando em fazer um vídeo específico sobre como o pornô caseiro, né? O pornô amador no Twitter, no OnlyFans, tá complicando o vício em pornografia. Tá trazendo umas novas camadas aí, né? Se você acha que esse tema vale a pena, me conta nos comentários. É evidente que esse querido não vai conseguir resolver esse problema gerenciando o seu uso do Twitter. Não adianta ele deletar o app, sei lá. Ele tá aí tentando há seis meses e não tá conseguindo. Por quê? Porque o problema não é o vício em pornô no Twitter. Isso é a consequência final, é o resultado do problema original. É como se ele estivesse tratando o sintoma e não a doença. É tipo você ter dor de cabeça porque você tem um tumor no cérebro e o médico te dá de pirona. Pode até resolver a dor de cabeça na hora, mas o tumor continua lá. E se você não operar, ele vai te matar. Cinco anos é muito tempo pra você passar com alguém que você só quer punir. Com alguém que você não ama o suficiente a ponto de perdoar. E vocês sabem que eu sou super a favor do perdão, né? Eu falei aí no vídeo sobre como melhorar a sua autoestima. Mas mesmo que você não queira perdoar, então toma uma atitude. Porque se você não vai superar, pra que continuar punindo ele e você mesmo? O cara tá aí dando sinais de depressão, mas tá insistindo na coisa. Então termina. Vai atrás de uma outra coisa. Vai atrás de um outro amor ou de pelo menos outra forma de resolver seu tesão. Aliás, é curioso o seguidor ter sentido que ele precisava reforçar que ele é monogâmico. E pô, que bom que você tá querendo cumprir o acordo do relacionamento de não transar com outras pessoas por aí. Mas você manter a fidelidade não é uma compensação pra todos os outros aspectos tóxicos dessa relação. Não faz sentido você se manter sofrendo desse jeito sem terminar e pensar, Bom, mas pelo menos eu não traí. Então, infelizmente, aqui é aquela situação que todo casal de longo prazo vai lidar em algum momento, que é o famoso vai ou racha. Tem que encarar, tem que resolver de um jeito ou de outro. Precisa conversar com esse marido, precisa abrir o jogo e principalmente precisa fazer uma autoanálise rigorosa. Eu estou pronto pra superar essa mentira de 5 anos atrás? Se você não está pronto, tá tudo bem, isso é um direito seu. Mas assim, encerra o casamento, porque isso não tá funcionando. A conexão que vocês tinham não existe mais, ela tá além da reparação, segundo a sua perspectiva. Se estiver a sua história, ela foi linda, ela sempre vai existir na sua memória, mas agora acabou. Não é um sinal de derrota, não é um sinal de fracasso, nem de perda de tempo, nada disso. É um sinal de maturidade pra encarar as coisas como elas são, pra reconhecer os próprios limites e pra ter a coragem de começar algo novo. Anota uma coisa aí, você lutar genuinamente pela sua felicidade, pela sua saúde mental, nunca é sinal de fracasso. Eu, particularmente, torço pra que eles tenham conversado e ele tenha decidido superar essa mentira ou começar a superar essa mentira de 5 anos atrás. E esse possível preconceito com a sorologia do parceiro. Mas ele não me respondeu ainda desde que a gente se falou, então eu não sei qual é o desfecho dessa história. Mas eu tô aqui torcendo pro melhor pros dois, seja ele o que for. E aí? Você achou que esse vídeo ia ser sobre pornografia, sobre putaria, e recebeu uma terapia de casal? Mas você concorda que a questão desse cara não é o Twitter? E esse é um erro muito comum. Eu recebo muita mensagem de seguidor que me descreve uma crise pessoal, ou uma crise no namoro, e não percebe que o problema, na verdade, tá lá atrás, é outra coisa. E é por isso que ele tá tentando resolver tudo aqui, mas não tá dando certo. Aliás, eu já fiz um vídeo exatamente sobre isso. Clica aqui pra assistir. Recadinho importante, vai ter mais um encontro do Gay Nerd na Ludus Luderia, aqui em São Paulo, no domingo 17 de setembro. Pra quem não conhece ainda, esse é um evento bimestral, pra gente se reunir, vocês me conhecerem, a gente conversar, comer, jogar, e vocês conhecerem gente nova na sua vida. Os ingressos já estão à venda, clica no link aí embaixo no descritivo do vídeo. Se você também tá passando por uma crise, tá precisando de uma luz, me manda uma DM lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no Twitter ou no TikTok. E se você me seguir, de quebra, você também vai ficar sabendo das novidades nos filmes, séries, livros e HQs. Me segue lá e a gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd. Transcrição e Legendas Pedro Negri